mostrar dados sobre o e-commerce e vai te ajudar bastante a você decidir onde é que você quer trabalhar, tá certo? Bem, a primeira coisa que eu queria partilhar contigo é isso aqui, ó, né? Aqui, assim. Você não pode, né, ser um vendedor chato, né? O que que seria isso, Márcio? O vendedor chato é aquela pessoa que sempre tem que, ah, quer vender alguma coisa. Quer dizer, na verdade, você deve fugir de vendedores como eu também. É chato, a pessoa quer ficar vendendo e quer falar que o produto é o melhor produto do mundo, que o produto muda a vida e pronto. Quando você está empreendendo na Amazon, você não é um vendedor chato. Por quê? Porque você vende um produto ou vende alguns produtos ou vários produtos que são produtos conhecidos, de marcas conhecidas, que por eles por si só já vendem. Por exemplo, falarmos sobre um tênis da Nike, falarmos sobre uma Coca-Cola, falarmos sobre um iPhone. Embora quem te venda, falarmos sobre uma comida da pedigree, da purina. Ou seja, marcas que por si só, pelo histórico, pelos anos, elas já vendem. Então, nós não somos chatos quando nós estamos com o interesse de querer aprender a desenvolver o nosso negócio aqui com a Amazon. Você não é chato, você não é uma pessoa chata quando você quer vender um conteúdo, quando você quer vender um produto, tá certo? Então, primeira coisa. Segunda coisa que eu quero te mostrar, e aqui vai ser muito importante você dedicar alguns minutos para você pegar aquilo que eu vou te mostrar, tá certo? A produção vai estar me ajudando aqui. Eu quero te mostrar, quero deixar claro para você, porque é um caminho que eu já fiz, e eu sei como é que funciona, para que você possa ter uma visão bem clara, porque parece que às vezes é meio que empurrado pela nossa goela as atitudes que a gente tem que tomar, o que a gente tem que fazer, e você tem que pensar por você mesmo. Então, sem sombra de dúvida, acho que vai ser bem interessante isso que eu vou partilhar com você. Como você vai falar sobre o e-commerce, eu vou falar então sobre criação, sobre a parte social, que é a parte da publicidade, sobre como você pode desenvolver então um e-commerce, tá certo? E para isso, agora sim, vamos começar a ficar na parte mais prática, a gente vai então aqui para outra tela. Pronto. Então, já que deu isso aqui, vou dar um zoom aqui para vocês verem um pouquinho melhor, tá bom? Então, vamos lá. Bom, number one, você precisa registrar o domínio. Segundo, tem hospedagem. Terceiro, tem um template, um Shopify e mais as ferramentas. Para que isso? Para você poder conseguir ter o teu e-commerce. Então, essa é a primeira parte, eu queria pedir para a produção, se a produção botar agora, vai ficar em cima de mim, né? Então, vamos lá. Pegou aqui, então, primeira coisa, você precisa ter essa parte aqui, tá? Márcio, eu não vi a tua resposta, né? Deixa eu ver, a resposta é possível ganhar dinheiro? Sim, né? Claro, é possível sim, com certeza é possível. Então, primeira parte, você precisa ter essa parte que é a parte estrutural. Normalmente, você não tem o conhecimento para registrar o domínio, para colocar, normalmente, tá? O que acontece? Você vai ter que contratar uma empresa, você vai contratar algum profissional. Eu fiz um teste agora, recentemente, eu gastei algo acima de dois mil reais para poder fazer isso, ok? Criar toda essa estrutura para poder vender smartwatches vindo da China para o Brasil. Mas segura aqui que já vamos falar um pouco sobre isso. Então, primeira coisa. Então, até aqui, tudo bem? Estou lhe mostrando sobre o e-commerce, que a gente já vai contrapor e você vai entender como é que é a parte da Amazon. E aí, você vai tirar as suas próprias conclusões. Então, primeira parte. Segunda parte. Primeira parte é a parte da criação. Segunda parte, eu chamaria da parte social, né? Essa parte social é a parte na qual você vai precisar também ter. Você vai precisar ter, para você poder vender, vai ter que ter uma fanpage. O que é que é fanpage? Essa fanpage é no Facebook. Você vai criar a fanpage no Facebook para você poder vender. E depois, você vai precisar ter um Instagram, né? Se você quiser realmente ganhar dinheiro, as lojas que ganham dinheiro têm fanpage no Facebook. Você vai precisar dela para poder fazer os anúncios. E o Instagram, que você vai precisar ter para você poder engajar com todo mundo. Tá certo? Então, você tem que ter essa parte social. E depois que você tem tanto o Facebook quanto o Instagram, aqui é importante você estar ativo nos Stories, nos Reels e no Feed. Né? Para não falar em lives ou coisa parecida. Não é para você ser influencer, não. É para você poder divulgar a sua marca, a sua brand, o seu produto. Você criou um site, como eu falei agora anteriormente. E você tem fanpage, Instagram, Stories, Reels, Feed. Você vai ter que ser ativo. Você ou contratar alguém. E tem que ser algo constante, diário. Então, primeiro, a parte da criação. Segundo, a parte social que você precisa ter. Para você poder ter um e-commerce de sucesso. E terceiro e por último, você precisa ter também... Você precisa ter também aquilo que a gente conhece por três letrinhas que faz toda a diferença. É o Ads. O que seria o Ads, Márcio? O Ads são as publicidades. É a forma que você vai precisar. Você criou um site. Ninguém te conhece. Ninguém sabe onde você está. Nem eu. Então, você vai ter que divulgar isso para as pessoas poderem te conhecer. Para você fazer isso, você vai precisar utilizar o Facebook. Você vai precisar utilizar o Instagram. Publicidade, tá? Para você poder fazer o tráfego. Nem vou acrescentar o YouTube, tá? Mas o YouTube também poderia entrar aqui. Você vai precisar ter o Facebook ou vai precisar ter o Instagram. E aí, dentro disso, você vai precisar desenvolver... Você vai precisar desenvolver ou ter um gestor de tráfego. Você vai precisar trabalhar... Eu vou botar aqui, ó. Você vai precisar trabalhar com fotos. Segura aí, irmão. Vídeo. E copy. O que é copy, Marcos? Copy é os textos que você vai escrever para você vender o produto. Então, você vai precisar fazer isso aqui. A gente chama isso aqui de criativo. Você vai ter que desenvolver os seus criativos. E, depois de tudo isso, você vai precisar fazer teste. Mais testes e mais testes para você poder gerar tráfego. Para a pessoa poder entrar no seu site e comprar. Então, aqui, você tem, então, três passos. Que são extremamente importantes para você poder vender online. Então, olha só. E-commerce. Então, eu vim aqui em três partes aqui para você poder ver como é que funciona o e-commerce. Para você poder ter resultado. Marcos, dá resultado? Claro que dá. Em resumo, vamos lá ver se eu consigo desenhar aqui. Tem aqui o teu site que você já construiu. Tem aqui os produtos que você está vendendo. Então, o teu site. Pois, você vai gerar tráfego para cá. Que é o Ads. As pessoas que estão no Instagram. E Facebook. Olha só o que acontece. As pessoas que estão no Instagram e no Facebook vão, através do Ads, entrar no seu site. Vão comprar o produto. Você vai precisar comprar o produto, caso você não tenha. E enviar para o cliente. Está certo? Então, você... No Instagram, gera o Ads. Traz a pessoa para o site. A pessoa compra. Você tem que enviar. Às vezes, se você estiver comprando o produto da China, pode ter uma demora. O cliente pode estar chateando. Depois, você tem que ter aquilo que vai terminar aqui tudo. O ecossistema. O atendimento ao cliente. Tem que ter atendimento ao cliente. Responder e-mail e tudo mais. Cansou, né? Cansou? Então, olha só. Até aqui, isso é para você poder ter um e-commerce. E o que acontece? Na maioria das vezes, você vai ter que colocar dinheiro na frente. E não é pouco. Porque tem que gerar Ads. Pode ser que o teu produto não venda. No caso em concreto, como eu acabei de falar, comentar com vocês. Eu tive um site. Criei um site. Onde o resultado que eu tive foi pouquíssimo. De investir bastante dinheiro para construir, para gerar tráfego. E não tive vendas. Está certo? Então, é um caminho que dá certo? Dá. É um caminho que dá trabalho? Dá. É um caminho que tem que colocar muito dinheiro ou mais dinheiro na frente? É. Pronto. Esse é o primeiro caminho. Essa é a primeira opção. A qual você é o dono do teu site. Você pode desenvolver o teu negócio. Está certo? E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal